O que você está fazendo aí com essa picanha na beira do rio, né? Rapaz, eu fiz uma invenção aqui que eu vou assar essa picanha no rio mesmo. Não era melhor na churrasqueira, não, né? Não, rapaz, porque na churrasqueira, para mim fazer essa picanha girar na hora de assar, eu preciso gastar energia. E aqui não, aqui eu uso a própria força da água para girar ela. Como você fez essa invenção? Rapaz, aqui é bem simples, ó. Esses dois palos aqui de Y, eu usei de goiaba. Sabe por que foi a goiaba? Por quê? Porque a goiaba é bem lisinha e basicamente só a goiaba dá os galhos assim, ó. Que dá para mim colocar certinho. Isso aqui, ó. E esse aqui, ó, é bambu. Usei bambu porque ele é outro, tá vendo ali? E ele é bem levinho, o que vai facilitar na hora de girar. Aí aqui, rapaz, eu fiz uma roda d'água, tá vendo só? Tô vendo. Porque aqui a água mesmo vai girando. Usei bambu também aqui e é para sinalizar, usei latinha, rapaz. O que é, rapaz, latinha? Porque aqui, ó, a área de contato é maior. Ó, quanto maior aqui, mais faz a água passar entre elas e mais faz girar. Nesse vissomir aqui, basicamente, tá pronta, rapaz. Só falta eu colocar o carvão aqui e colocar a picanha aqui para a minha saia. Para nós ver se vai funcionar, né? Exatamente, rapaz, não sei se vai funcionar ainda não, porque é a primeira vez que eu fiz. Mas bora ver, rapaz. Bora colocar o carvão aí para a gente colocar essa picanhona aqui para a saia. E tá bonita, rapaz. Tá bonita essa daí. Então, ó, a gente já começa colocando o carvãozinho aqui, ó. Coloca tudo aqui. A gente aqui cercou com as pedrinhas também para a água nem entrar. Espalha aqui e me dá esse isqueiro para mim acender esse carvão, rapaz. Aqui é bem simples, né? Acho que todo mundo sabe acender um carvão. Vou usar isso aqui, ó. Acende aqui. Espera esse carvão acender bastante para depois a gente colocar a picanha. Chegou a hora da verdade, rapaz. A brasa já está acesa. Eu vou colocar essa picanha aqui, rapaz. Improvisei aqui como se fosse um espeto. Vou colocar ela bem aqui mesmo, ó. Já facilitei aqui na picanha também. Já fiz um furo aqui, ó. Agora é só enfiar aqui, ó. Vou com muito cuidado aqui, ó, para não estragar. Muito cuidado, rapaz. Desse jeito aqui, ó. Está vendo só? Estou vendo. Vai colocando aqui, ó. Vai girando aqui, ó. Vai colocando. Colocou até chegar aqui, ó. Chegou. Chegou aí, né? Agora vamos ver se vai dar certo, rapaz. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver se isso vai girar, hein? Olha aí, rapaz. Como é que a nossa picanha vai assar? Não tem coisa melhor do que assar uma picanha aqui, não. Olha só. Ali vai girando. A gente não gasta nada. Depois a gente vê o resultado, como é que isso aqui ficou, hein? Meia hora se passou aqui, rapaz. E olha que bonita que ela está. Eu acho que já dá para a gente tirar e provar dessa picanha assada nessa gambiarra aqui, rapaz. Bora provar então? Vamos. Olha só, rapaz. Está bonita, hein? Está bonita demais. Aqui a gente tira ela bem aqui, ó. Tirou. O espeto hoje aqui está diferente, ó. Está diferente? Eu fiz aqui com bambu mesmo, ó. Desse jeito, rapaz, então, ó, bora enfiar aqui e ver, rapaz, como é que ela está, ó. Está suculenta, hein, rapaz. Não tem coisa melhor que uma picanha assada assim, não.